Olá, estamos aqui na Campus Party 8 e nós vamos falar agora com o Guto Mário Ferreira. Vocês vão entender por que ele é o Mário. O Guto é o CEO da Confia, uma empresa de microfinanciamento para a base da pirâmide e ele é super envolvido com o empreendedorismo social e voltado especialmente para a educação. Tudo bem, Mário? Tudo bom, muito prazer, prazer estar aqui com os ouvintes de vocês. Olha só, Guto, me conta, você tem trabalhos incríveis e você sempre focando, hoje a sua palestra foi focando em empreendedorismo social e voltado sempre para essa ideia de educar, de ajudar pessoas. Como que você começou a pensar dessa maneira de empreendedorismo social? Na verdade, eu já milito em empreendedorismo social desde os meus 14 anos, em juventude de Rotary, que eu sempre participei com trabalhos sociais. Aí, de 2010 a 2013, já passado um longo tempo, eu fui o coordenador da área de empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo. E eu comecei a perceber que eu tinha mais possibilidades de ampliar aquilo, não era só um trabalho social de uma festa de Natal, de Páscoa, de arrecadação de agasalho, tinha que começar a aproveitar as tecnologias para trabalhar a educação. Assumi a presidência da Confia em 2012 e a gente descobriu, num brainstorming da equipe, de que a tecnologia é realmente a grande ferramenta para diminuir o gap de educação entre a base da pirâmide e quem tem mais acesso à educação. Então, que lugar melhor para você discutir isso do que a própria Campus Party? Quando nós soubemos que eles estavam trabalhando em empreendedorismo e iam começar com o social, a gente entrou em contato, eles gostaram do projeto e a gente resolveu trazer a mensagem para cá. Gente, aí você olha e fala, gente, mas espera aí, esse rapaz é um empreendedor vestido de Mário? É, sabe por quê? Porque ele sempre pensou na ideia do lúdico. Uma das coisas que eles fizeram foi exatamente uma parceria com a turma da Mônica para falar de empreendedorismo social, empreendedorismo de uma maneira geral, para as crianças. Guto, conta para a gente como é que foi essa parceria com o Maurício e como que isso entrou na escola. Foi literalmente lúdica. A gente acordou um dia, eu acordei um dia, cheguei numa reunião da minha equipe e falei, olha, eu quero fazer uma parceria com a turma da Mônica num gibi de empreendedorismo. Aí ninguém acreditou, eu resolvi mandar um e-mail para o Maurício, procurei o e-mail dele, achei na internet. E aí fiquei de maio a setembro sem resposta nenhuma. Achei que pelas coisas dele, uma estrela, um gênio, não ia me responder, caiu no lixo eletrônico, alguma coisa assim. E aí em outubro eu recebi uma resposta dele, marcando uma reunião. A gente foi na reunião com o Maurício, em um mês o gibi estava pronto, com uma grande qualidade desse gibi, na verdade, é que ele foi escrito, todas as linhas dele foram do Maurício, a gente não fez nenhum único retoque. O que prova que um cara que dedicou a vida inteira à educação já estava muito alinhado com a questão do empreendedorismo social. E aí nós fizemos uma tiragem de 150 mil cópias, atingindo vários alunos da rede estadual e municipal pública do estado de São Paulo. E agora o plano é levar esse gibi para um milhão de crianças no Brasil inteiro. E para finalizar, Guto, por que o empreendedorismo tem que estar na escola? Por que que está levando isso para a escola e principalmente para crianças muito pequenas? Eles já vão saber empreender? Olha, isso é uma coisa que no Brasil se discute muito, nós temos um atraso muito grande no sistema educacional. Isso não é culpa do professor, isso é culpa do sistema mesmo. Fora do país, Estados Unidos, mesmo aqui em Chile e Peru, as crianças aprendem educação financeira e empreendedorismo já no ensino fundamental. Então, assim, isso é possível aqui no Brasil. O grande problema é que a gente chega a uma matriz complexa de ensino, centralizada, principalmente na questão não só do ensino superior, mas no fundamental e no médio mesmo. Eu acho que hoje o empreendedorismo é a grande ferramenta para o futuro do Brasil. Se esse jovem entender que ele tem capacidades e potencialidades para poder empreender, é muito melhor. Agora, o próprio meio acadêmico tem que começar a fazer uma reflexão de que aquele modelo prussiano do século XIX de ensino está esgotado no país. Esse é um jovem de tecnologia. Esses 8 mil jovens aqui na Campus Party, eles respeitam a tecnologia. Então, eles acham que aquelas pessoas que ensinam estão ultrapassadas para ele. O lúdico é uma das formas, junto com a tecnologia, de a gente voltar a recuperar essa molecada. Está vendo, gente? Empreendedorismo na escola é importante, principalmente o lúdico. Olha aqui, lúdico e empreendedor. Obrigada, Guto. Obrigado, eu que agradeço. Espero que o portal tenha sucesso, que os professores sejam sempre lúdicos e empreendedores. Obrigado, Guto.